Olá investidor, meu nome é Wagner Caetano, estamos de volta com os programas aqui no YouTube depois da imersão técnica Top Traders, quinta edição. Agradeço a todos os alunos que participaram do treinamento. Foram quase 300 pessoas, eu acho que umas 160, 170 estiveram online conosco os dois dias. Dessa vez a gente mandou os comandos via e-mail, whatsapp, como já tinha ocorrido nas últimas edições as gravações subiram no mesmo dia e fomos bem, a transmissão bem estável, sem nenhum tipo de problema, com alta qualidade de som e imagem só tenho a agradecer aos alunos, a minha equipe e todo mundo que participou para que o evento fosse possível. E nós fomos agraciados, porque conseguimos... Eu geralmente dou 2, 3 comandos por dia na imersão e ao longo da mentoria, que dessa vez vai até o dia 13 de abril eu vou montando a carteira. Ontem eu dei 13 comandos de compra. Eu pedi pro pessoal dividir o capital em 14 partes. A minha carteira também, simplesmente eu compartilho a minha carteira. E nós tivemos 13 entradas. 12 ativos, sendo um com peso 2, falta um só. Eu já defini qual é e amanhã eu vou passar o comando pro meu grupo pra que a carteira fique completa. Então agredimos mesmo ontem durante a queda e praticamente montamos a carteira no segundo dia da imersão. Não teve nenhum comando nem no mini índice, nem nas ações no primeiro dia. Ontem a gente teve comando no mini índice e tivemos 13 entradas na ponta compradora. Obrigado aos amigos. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Voltando a fazer o radar, que eu adoro, é o meu recreio, faço com prazer e muita alegria. Eu tô gravando até antes do horário hoje. Ansiedade é algo que não faz parte do meu dia a dia. Mas eu tava empolgado em gravar, então tá começando um pouco antes. Eu gosto de trazer as informações. Então pessoal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. Participe da área de comentários. Assista ou seja bem-vindo à bolsa quem é iniciante de nível intermediário. Caso você queira ter contato comigo de manhã, eu vou te mostrar uma... Por exemplo, o que eu falei no cenário hoje, se eu achar aqui. É só você entrar no site toptraders.com.br E você coloca teu nome e e-mail e você tá assinando o cenário. Fica sabendo de curso também quando tiver. E a minha equipe se comunicará com você. Ok? Eu tô tentando ver em que pasta que eu deixei o cenário de hoje, pra falar o que que eu havia comentado ali. Cadê o cenário? Deixa eu ver se eu deixei aqui em Forms. Se não, eu mostro no final. Ah, não tá aqui. Mas quem recebe o cenário sabe. O que que eu falava, começando os estudos hoje, até um pouco diferente, sobre o IBOV. Eu falei no meu informe de cenário o seguinte, olha. Depois eu acho aí. Em dezembro, o mercado fez fundo, subiu. Aí ele corrigiu, né, de 91 até 84 mil pontos, 7 mil pontos. E ele fez fundo tocando essa LTA. É uma linha de tendência de alta. Aí o mercado desceu. Aí eu escrevi no cenário, será que vai fazer fundo aqui de novo? Né? Ou será que vai afundar? O mercado brasileiro vai derreter? Eu falei, olha, eu fico com a primeira opção. Ou seja, fazer fundo aí de novo. Mas o mercado é soberano, né? Então, e ainda comentei, se nós tivermos um rompimento falso dessa LTA, pode frustrar os compradores mais recentes. Né? Então foi essa... A informação que eu trouxe nessa manhã. Ok? Enquanto eu vos falo aqui, saiu o relator da Previdência. É o delegado Marcelo Freitas do PSL. O mercado tá movimentando bem forte aqui depois que saiu isso daí. No mercado futuro. Então, caros, quando você tem um Marobuzu dessa magnitude, acionando um pivô de baixa e rompendo dois fundos anteriores, você tem alguma coisa importante pra acontecer. Então, qual foi esse fundo aqui? 93,425. Qual foi esse fundo? 93,305. E existia um outro fundo, dando a impressão do mercado que seria formado um Três Rios, a 93,103. A barra de ontem varreu o fundo número 1, o fundo número 2 e o fundo número 3. Então, além de romper os fundos, ela acionou um pivô de baixa. Enquanto operando em níveis inferiores a 93,100. Então, hoje, o mercado tinha três opções. Se tivesse aqueles candles pequenos na parte inferior do Marobuzu, caixão e vela preta, o mercado ia derreter até 86, 87 mil pontos em uma semana. Se tivesse um candle verde pequeno no meio desse candle, mostraria alguma força, seria até um araminho, mas deixaria alguma dúvida, porque provavelmente o pivô ainda estaria acionado. E uma terceira opção. Então, ontem o mercado fechou abaixo da LTA, fora da banda de Bollinger Inferior. Aí ele fez uma pinça de fundo, as mínimas justapostas, ou praticamente justapostas, e ele rasga o candle de ontem, fecha acima desses três suportes, 1, 2 e 3, anula o pivô de baixa e praticamente bota em xeque o candle de ontem com um volume razoável. Então, foi isso que aconteceu. Se a gente observar aqui o gráfico do BOVA11, que está fechando agora também, eu deixei até um gráfico semanal aqui. O que eu falava, pessoal, algumas semanas atrás? Para o mercado subir com força, para que os 100 mil pontos não sejam uma aventura, e o pessoal fica falando que nem uns bobalhões, 100 mil pontos, 100 mil pontos, 100 mil pontos, o mercado precisa buscar a média de 21. Até recentemente eu estava vendido? Sim. Eu não podia dizer que, pô, estou vendido com o pessoal no meu grupo, eu só inscrito para imersão, mas se você olhar e assistir o vídeo inteiro e olhar nas entrelinhas, eu estava vendido. Estava vendido e, além de tudo, né, pessoal? Eu falei que eu zerei 60% da minha carteira com o mercado batendo 100 mil pontos. Aí eu vou estar comprado lá em cima no... Eu vou estar vendendo... Se eu estou desfazendo a minha carteira... E aí o mercado derreteu. E ele veio... Olha que interessante o movimento do BOVA11. Então estava vendido até... Até recentemente, até alguns dias aí atrás. Não cheguei a pegar essa baixa de ontem, mas estava vendido até recentemente. Nós saímos da venda... Deixa eu ver aqui. Eu acho que foi a 94 mil pontos, a 93 e alguma coisa. Só que não ontem. Deixa eu ver aqui. Agora a operação já encerrou, mas saímos a 94 mil pontos da venda. E aí... Mas a melhor manobra foi zerar 60% da carteira por aí, com o mercado batendo 100 mil pontos. Então o que o BOVA11 fez? Tem três apontamentos importantes aqui. Só ver o negócio que a minha equipe está passando. Legal. Então... Três apontamentos importantes. Beliscou a média... Já está acima. Pegou essa LTA aqui. E digamos que liga os fundos desde... Junho de 2018, aqui... Uma penetração falsa. E pessoal, o topo anterior... Lembra que eu falava desse ponto no BOVA? 88,15? Onde que bateu ontem? 88,10. Bateu no ponto... De correção que nós tínhamos adiantado há muito... Tempo atrás. Professor, você deixou de montar carteira por causa disso? Não. Só que quando chegou no 100k, eu vendi... Sete ações. Ok? Então o BOVA11 cumpriu. Agora eu acho que ele pode... Desde que se mantenha acima dos 90... Desenvolveu algum movimento de alta, mas... Tem uma barra grande de queda aqui que ainda assusta um pouco. Assusta? Sim. É um sinal de fundo extremamente concreto e seguro? Talvez. Mercado muito volátil, não dá pra firmar nada assim de forma concreta. Mas assim, fez um movimento que nós tínhamos comentado que era vir nos 88. Foi a 5 centavos, ó. O ALVA era 88,15 e ele veio 88,10. Isso olhando pelo semanal. Ok? Isso olhando pelo semanal. Então é isso, ó. Aí o BOVA11 fechando acima do 90,08, tinha um fundo número 1, que nem as filhas do Silvio Santos, né? Fundo número 1, fundo número 2, fundo número 3. O pivô de baixa foi abaixo de 89,68. E é isso aí. Eu vou falar do dólar, o índice eu deixo pro final. Ou pra algum momento aqui do vídeo. O dólar fez um movimento que ele tinha que fazer. Impulsionado pela filha número 1, pela filha número 2, número 3 e número 4 do Silvio Santos. Ele subiu, desceu pra fechar um gap aqui no dia 26. E aí, eu até falava pros meus alunos ontem, eu não acredito que esse gap fique aberto. Ele foi numa região, pessoal, que foi topo algumas vezes, né? Entre novembro e dezembro de 2018. Ele sentiu, tá rasgando o candle. E tá num suporte, né? O suporte aqui é o 3,909. Se ele violar, eu acho que ele fecha o gap. Eu acho que ele fecha. Às vezes eu vejo a pessoa falar, ele fecha o gap. Como é que você sabe? Né? Se amanhã tem um Xabu, tem um Cisne Negro. Seria mais provável, né? Então, pela análise de probabilidade, ele fecharia o gap. Legal? Tá fechando... Tá bem acima ali, né? Sarto... Legal. Então, depois a gente faz o mini índice. Eu vou falar um pouco aqui das bolsas americanas, né? O que aconteceu nesses dias aí que a gente esteve fora. Hoje, nós temos Leveal e TWZ recuperando boa parte do tombo de ontem. Então, vamos falar das bolsas americanas aqui. Vou recuperando praticamente tudo. A gente vai ver. Dow Jones... Nós temos tendência de alta, né? Na alterada, houve um teste aqui do 25,980, 26 mil pontos. Nesse dia, o mercado não se manteve firme. Dia 19, corrigiu. Trabalhando em torno das médias, sem nenhuma mudança significativa. O que nós percebemos ontem, pessoal? Algo que vale a pena dizer aqui. Pra gente montar uma carteira com 13 ações e hoje... 13 ativos, 12 ações, uma com peso 2. E hoje eu acabei de decidir a 14ª. Eu vou passar pro meu grupo amanhã. A gente estudou uns 200 papéis. Uns 200 papéis. Tem imersão que você dá uma olhada e fala aqui, ali, ali, ali. Escolhe três num dia, dois num outro, três num outro. É fácil. Dessa vez não foi. Muito complexo. Mas eu acho que a gente acertou a mão. Pra vocês terem uma ideia, tem ação hoje que tá voando aí. Subindo muito forte. Então, foi muito difícil de montar. Mas eu falei, pessoal, vamos agredir. Sabe por que eu agredi? Porque eu olhava aqui no livro de ofertas do índice, ó. Tinha vários momentos do dia. Eu não sei se foi problema de plataforma. Eu não sei se foi problema na Bovespa. Eu não sei se foi problema de corretora. Por exemplo, aqui, ó. Aqui na minha tela, tem 3.010 ofertas na compra, 2.000 na venda. Ontem, tinha momentos que eu olhava aqui, tinha 4.000, 5.000 na venda. E 300, 400 ofertas na compra. Aí o mercado derretia. Principalmente na última hora e meia. Então, ontem, pessoal, pelo que aconteceu no mercado, o mercado poderia ter vindo 89, 88 mil pontos. Se eu tivesse mais uma hora de pregão, não tinha comprador. Não tinha comprador. Então, isso aconteceu algumas vezes durante o dia. Eu falei, pessoal, vamos agredir. Vamos nessa. Vamos em três de uma vez. Vamos em duas de uma vez. Os caras, porra, professor, mas o mercado tá caindo, tá perdendo suporte. Vamos agredir. É essa, essa e essa. Pau. É essa, essa e essa. Doze em três entradas. Sendo que uma ação a gente entrou duas vezes pra dobrar a mão. Então, é isso. Tá fácil de escolher a ação? É só sair comprando qualquer coisa? Nem a pau. Se sair comprando qualquer coisa, você vai buscar lá embaixo. Ou fica com dinheiro parado e muito ativo de lado. Muito ativo de lado. O ativo subiu, tá longe da média de semanal. Aí, no diário, ele fica de lado. Você fica com o dinheiro ali empatado. Muita ação que é armadilha. Lá em cima, só formando figura de baixo. E ela tem drivers diferentes do semário macro pro Ibov. Então, montar a carteira ontem, modéstia à parte, foi uma obra de arte. Assim como foi a nossa saída de sete ações nos 100 mil pontos. Ok? Fatos são fatos. Conta fatos não há argumentos. E ponto. Aí temos o S&P. Eu tracei aqui uma LTA. Deixa eu só ver um negócio aqui. Pra eu, num seu bobão da história, se tá cotando certo aqui no cartezinha. Não tá. Então, como eu já desconfiava aqui, então eu tô fazendo estudo com o candle de ontem. Então vamos partir aqui pro... Ó pessoal, criptomoedas de lado hoje. Né? Ainda bem que eu percebi. Cartesia. Cartesia. Eu fazendo estudo baseado no candle de ontem. Minha intuição... Então, vou fazer bolsas americanas aqui. Colocar DJI. E ontem o Corinthians passou milagrosamente nos pênaltis. Agora ninguém segura, pessoal. Eu falava pra galera da imersão, pros meus quase 300 alunos ou testemunhas, que esse padrão aqui no Dow Jones me lembra muito o padrão na JH SF3. Aqui, pessoal, ó. Onde eu tô circulando. Até que se prove o contrário, é um padrão de alto. Não é? Então, aparentemente, é um oco invertido, inclinado. Em cima dessa LTA. Pode ganhar força. Aí tem o S&P. S&P Filters. Pegar o gráfico contínuo. Ontem o mercado foi tão agitado, tão agitado. A gente operou tanto, fez tanta coisa, que eu nem revelei quem são os três patetas. Né? Nem deu pra falar nisso. Ontem foi trabalho, trabalho, trabalho. Pessoal, essa região do S&P, ó, foi topo. Dia 7 de novembro, dia 3 de dezembro, 25 de fevereiro, 4 de março. O mercado tá aqui, ó. Tendência de alta. Aí tem o NASDAQ. Né? Trabalhando sobre a média. Tem um topo anterior, ó. Topo aqui, 17 de outubro. Tendência de alta. Correção. Dentro da tendência. Aí nós temos o EWZ, que é a ETF brasileira. Ó, se eu olhar meu WhatsApp e não tiver contato de pelo menos três pessoas, eu mudo meu nome no cartório pra Nazareno, que fazia um quadro do Chico Anísio na década de 80. Ha! Bombando aqui. Impressionante. Tem uma... Eu até falei na imersão. Tem uma galera... Eu fiz técnico em plásticos, técnico em eletrônica, engenharia elétrica, né? E tá tendo uma feira industrial ali no Expo Imigrantes. A galera tá toda lá e... O pessoal veio do Sul. Aí, meu... Se bem que esse pessoal não sabe, né? Mas... Bombando. Eu conversei tudo. Mas, enfim. Qual que é a minha leitura pro EWZ? Lembra que eu dizia aqui, pessoal? Que no semanal... Eu não acreditava num fundo antes dessa LTA ser agredida? Aqui está. Ontem chegou a bater 38,35. Ela foi agredida e ela pode ser testada no movimento de pullback. Algumas coisas me chamam a atenção. Distância pra média de 21. Esse gap fechado entre os dias 31 de dezembro e 2 de janeiro. Isso é muito relevante. E esse engolfo de hoje. Acima do fundo anterior, que é o 40,74, bem onde tá fechando aqui, ganha força. Só que não se esqueçam. Tem fundo anterior, tem LTA. E aí, falar de petróleo... Crude Oil WTI. Um gráfico amigável, subindo ladeira, topos e fundos ascendentes. Existe aqui algum sinal de arrefecimento, mas aí não desenvolve, ó. Parece um topo duplo. Se houver um fechamento em algum dia aí abaixo de 58,20, aí projetaria uma primeira batida a 57,85, mas aí não deverá segurar. E daí deveria vir aqui, ó. 54,55. Mas é uma hipótese. Não significa que vai acontecer. Aí temos o Brent com desenho parecido, só que o eixo seria em 66,17, o alvo 6,391. E falemos de criptomoedas, né? Bitcoin aqui na tela. Em dólares americanos. É uma situação de compra para o Bitcoin. Não é aquela compra, mas é compra. Houve um Arami. Está acima da média de 21. Marobuzu, correção na parte alta. Isso daqui favorece ponta compradora. E temos o Bitcoin Cash. Mesma coisa. Um artelete, né? Praticamente um Dojima, Arobuzu, correção na parte alta. A resistência aqui, 16897. Está testando. Aí temos o Litecoin, que não é a melhor opção de compra no momento. Eu falava para os alunos na imersão. Se você for olhar o movimento como repetição, movimento padrão, também não é venda, né? Só que está em uma região de resistência. Será que é uma contração? Apesar de não ser... Será que é mais ou menos a leitura de um Mastro Bandeira? Possivelmente. Mas eu preferiria o Bitcoin ou o Bitcoin Cash. E aí nós temos o Ethereum. Tem ali uma situação que remete a uma compra, mas eu preferiria nesse momento Bitcoin, Bitcoin Cash. Ok? Falemos um pouco aqui de fluxo. Tem um movimento diferente aí na área, né? Os estrangeiros no dia 14 do 3. Estavam vendidos em 101.886 contratos. Foram 95, 88, 81, 85, 9182, 72, 65, 53, 549. Estão diminuindo. No mercado à vista, chegaram a um pico de 4,392 milhões e 691 mil. Reduziram para 4, reduziram para 3,5. Será que dá para ver o que eles fizeram no dia 26? Dá. Então vamos calcular aqui. Vamos lá. Abrir a nossa planilha. Abrir a nossa planilha. Investidor estrangeiro. Legal, abriu. Investidor estrangeiro. Então vamos lá. 119,168, 468, menos 115, 480, 945. A gente está falando em 3 bi, 687 milhões, menos 3 bi, 516 milhões, 931 mil. Se comparam, 170 milhões, 500 e alguma coisa no dia 26. Certo? Então vamos. Europa e Ásia. Nós tivemos um fechamento em queda de 0,92 na China, a Alemanha 0,08. Então vamos ver aqui a bolsa de Xangai. O que ela nos traz de informação aqui, para que nós estudemos o seu gráfico. E aí a gente vai faltar falar do mini índice, ativos fixos, destaques do dia e também pedidos do YouTube. Pessoal, a bolsa da China fez um movimento que a gente imaginava na semana passada, que era a busca pela média de 21. Eu acho que é isso aí. Eu não vejo, por exemplo, a bolsa da China perdendo esse patamar de 2,960 e derretendo. Acho que é um movimento de contração. E aí ela seguirá em alta na minha visão. O índice DAX, bolsa de Frankfurt na Alemanha, onde começou a minha história? No mercado financeiro, eu acho que essa LTA não se aplica mais, mas a LTB atuou como suporte. Então houve um pullback, primeiro pullback, segundo pullback, tende a segurar. Tem um ombro, cabeça a ombro, meio torto, aqui inclinado, meio escondido? Tem, mas não significa que ele vai ser acionado. Muitas vezes a frustração do padrão faz um movimento contrário, é como se fosse um oco deitado. Então é isso que eu vejo para o índice DAX. Bacana. Então vamos falar aqui de pedidos do YouTube. Primeira ação é Prio 3. Que é a Petro Rio. Ela tem tendência de alta primária, secundária e terciária. Parece desenhar uma astrobandeira. Mesmo num dia de alta, hoje ela não está subindo, atraída por esse gap. Que seria fechada 18,59. Ela está 18,65. Não faz parte do meu perfil de compra. Mas se esse gap for fechado, a média de 21 testada e mostrar força, pode ficar interessante. Não é o perfil de ativo que eu procuro nesse momento. Mas teria um sinal técnico ali de uma possível entrada em correção dentro de tendência primária, secundária e terciária de alta. Aí temos a Lupe 11, que é a Lupar. O momento de a Lupar passou, né pessoal? A compra boa foi no 14,59. Mas o que se importa? Nós adiantamos aqui, fundo duplo. É um desenho parecido com a Prio, né? Você está comprando algo bem perto da máxima. Tem um upside limitado. Tem o risco de você comprar topo. Tem o risco de você comprar topo. E se eu estivesse comprado, dá uma olhada onde é que está esse topo. 22,96. Esse fundo. 22,88. Abaixo dessa região. Eu acho que a Sony stop, por quê? Porque só teria parado em 21,50. E nós temos um topo mais baixo que o anterior. Isso é algo novo. E são ações que podem fazer um movimento contacíclico, sim. Aí tem GB e O33. Que é a Biotoscana. A nossa querida, linda e bela Biotoscana não consegue seguir algum dos seus pares e fazer um movimento ótimo. Nós até estudamos esse ativo como possível candidato à carteira, mas ela não será. Pelo menos não nesse momento. Topo mais baixo que o anterior. Perda de suporte em 8,70 num dia de alta. Então, e assim. Se ela perder 8,32, aí ela entra no abismo aqui. Por isso que eu falo, não tá fácil montar uma carteira. Não é só comprar qualquer coisa, qualquer coisa sábio. Muito pelo contrário, tá extremamente complexo. Aí tem Sula11 e Rapt4. Sula. Opera de forma sorrateira. Topo, fundo, topo, abaixo aqui do 29,45. Temos um pivô de baixa e é isso. Ela teria que mostrar alguma força acima de 29,45. Senão ela está sob efeito de um pivô de baixa. E ela fez um topo. Dois topos mais baixos que o anterior. Tem esse gap. Pelo volume talvez seja de fuga. Então é uma situação um pouco favorável pra compra no momento. Vamos ver se minha voz vai até o final hoje, mas vai ser duro. Bom, Rapt4 é um ativo de fluxo. Uma típica Maria vai com as outras. Setor automobilístico é mais ou menos... Tem esse perfil. Apesar dos pesares, pessoal, nós temos um sinal de compra. Professor, está na sua carteira, está nos seus planos, não. A gente tem uma outra ação que representa esse setor. Mas, pô, foi fora da banda, está fechando dentro, fazendo um arami. Está um pouco perto da máxima recente, mas é uma situação favorável aos compradores. Falar de destaques do dia. Pegar aqui as maiores variações. Só que eu vou colocar... Pegar algum ativo... Aqui com liquidez. Pegar aqui os volumes, né? Ó, Petro, com forte volume. Falar de Magazine Luiza como destaque. Motivo que o pessoal pede muito. Deixa eu ver alguma outra aqui. Falar de Magazine Luiza e de Estácio. A Amy Glue... Deixa eu anotar... Depois eu lembro aqui. Magazine Luiza e Estácio. Amanhã tem radar normal, se Deus quiser, viu, pessoal? Magazine Luiza é um típico ativo de varejo. Em tendência de alta. Aquela história, pessoal. Onde é que está a compra? Ou na média, na LTA. Veio na LTA, deixou um arami. É praticamente uma pinça. É uma situação que favorece a ponta compradora. Na minha visão, né? Foi a Magazine Luiza. Pô, quer ver que eu esqueci a outra? É a Estácio. Tem toda essa confusão no MEC com Vélez ou Vélez, né? E a ação corrigiu muito forte. Ela veio até um topo anterior. Ó, topo. Topo anterior. Está fazendo um candle rasgando o anterior. Seria uma compra ousada. Contra a cíclica por assimetria, mas também por rompimento de fundo anterior e outros topos respeitados. Então, falta fazer ativos fixos e o índice no final. Então, eu tenho aqui Petro 4, dentre os nossos ativos fixos. A Petrobras tem um gap que não foi fechado. A 26,75. Ó, 26,82. Foi até a LTA. Perdeu a região de 27,75 e hoje fecha acima. É um sinal de força. Né? É um sinal de força. Enquanto eu vos falo aqui, vem aqui no meu celular. Temer vira réu por mala de 500 mil na JBS. Agora ele virou réu. De fato. Aí vale. Saiu um balanço muito forte, a ação está caindo. Muitas vezes sobe no fato, cai no boato. Mas o movimento normal, ó. Tem um fundo aqui nos 48,40. Ela chegou a bater hoje 48,62. Está na média, correção normal. Aquela história do stop na perda da mínima do dia anterior, para quem mantém posição e gosta de segurar posições mais longas, só estoparia abaixo de 48,40. Talvez esteja fazendo o mastro bandeira. Aí nós temos BBAS3. BBAS3 fez um movimento técnico. Desceu até uma região de suporte que era previsível, né? 47,43. Ou até mesmo aqui no 46,27. Ontem ela foi no 46,40. E hoje monta um arami com volume. Aí nós temos Bradesco, né? Também corrigiu foi até um pouco abaixo do 41,82. Tinha algum suporte a 41 e tinha o suporte aqui, ó. Na mínima do dia 8 de 1, 39,96. Ontem foi 40,15. Hoje foi 40 reais. Movimento normal. Cumpriu aqui a busca pelo suporte. Foi fora da banda. Está fechando dentro, varrendo os quatro últimos candles. Isso é um sinal de força relevante. Principalmente se manter-se acima do 41,82, fundo anterior. E aí, por sua vez, Itube. Ela tinha um sinal de uma correção mais forte, sim. Ela veio até uma região de alguns fundos intermediários aqui, como esse. mas o grande barato é tem volume, foi fora da banda, fecha dentro e varre num candle só os quatro últimos. É um sinal de força. Para finalizarmos, nós temos o mini índice. O que dá para falar do mini índice? Ele fez um rompimento falso de 99,770 e viria pelo menos até 93,810. Tanto que eu falei para vocês que a gente zerou a venda do meu grupo a 94. Por quê? Pô, se o alvo é 93,810, eu não vou zerar no 93,810. Eu vou zerar um pouco acima, né? Aí, legal. Realizamos lucro. Não vou falar agora se nós estamos comprados, se nós estamos vendidos. A gente pode não estar no índice, a gente pode estar no dólar comprado ou vendido no dólar. Mas a gente zerou a venda que a gente estava. E o índice entrou no vazio. Entrou porque não tinha comprador. O candle de ontem coloca o de ontem em cheque. O de ontem foi fora da banda, o de hoje também, mas ele fecha dentro. Tem um bom volume. e deixa para trás 92,070. Não tinha resistência de 92,070, 92,810. Como tem um fundo aqui também, ele atraiu os preços, 94,380. O mercado foi e acabou desenvolvendo um movimento de alta forte. Professor, o que gerou tecnicamente a porrada de ontem fora esse fato que você explicou de não ter comprador no livro? O mercado, pessoal, encontrou uma tríplice resistência. Quando? Nesse dia aqui, no dia 26. Formado pela média móvel de 5 períodos, pela LTA previamente traçada e por um fechamento de gap. A mínima do dia 21 era 95,770. E a máxima do dia 22, 95,725. Aqui havia um gap. Então, pô, fechou gap. Bateu LTA, bateu média de 5, caixão. E aquela velha história, se hoje a gente tem um candle pequeno na base do Marobuzu, o mercado iria derreter. Aí um candle pequeno no meio, deixaria em dúvida. Agora, um candle desse de hoje, ele mostra alguma força. Detalhe, ele mostra alguma força. Mas o movimento de queda, ele foi cumprido. Houve a alta, houve o pullback, e agora ele luta, o mercado luta contra essa barra da semana passada, e já opera com a alta forte de hoje, acima da média de 21 no semanal. Ok? No gráfico intraday, o que eu posso dizer aqui? Teve um rompimento falso, 97,070. Tinha um gap para fechar aqui, 95,115, que atraiu os preços. Está um pouco longe de média, e se impede com que dispare novamente. A média está nos 94, o mercado negociando 94,745. Ou tem que negociar de lado um bom tempo para puxar a média, ou ele vai na média, atesta como suporte. A região da média é um fundo importante, marcado aqui no dia 8 também, e é isso aí. Ok? Saúde e paz a todos, não se esqueça do seu like, compartilhe o vídeo, participe na área de comentários, e se inscreva. Amanhã estaremos juntos no radar, se Deus quiser. Mais uma vez, obrigado aos quase 300 alunos da imersão, foi uma honra estar com vocês, assim como é uma honra estar com o público, que acompanha o radar e o cenário. Amanhã tem cenário de manhã, tem radar à noite, pessoal, bons estudos, saúde e paz, que Deus abençoe o nosso trabalho, e os nossos investimentos. Valeu!